Meus irmãos, mando esta mensagem ao grande médio Zé Erigó, que fez a sua passagem da vida material para a vida espiritual. Que Jesus Cristo o abençoe. Salve, salve Jesus Cristo! Rei dos reis, salvador do mundo e da humanidade. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto descer a terra o meu salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vem cá, diz que me eu vejo o olhar perdido de um irmão. Em busca de um novo bem nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre esta procissão. Para que todos cantem na mesma voz nesta oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Saravá, Capitão da Mata! Saravá! Salve, Capitão da Mata! Salve! Oxorce da Mata! Salve todos os caboclos! Salve! Meus irmãos de terreiro, apresento meu filho fazendo esse ponto em homenagem ao caboclo, Capitão da Mata. Saravá, Capitão da Mata! Saravá! Viva o ponto! Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi uma estrela brilhar Mas que noite linda Que linda a cascata Olha seus filhos, meu pai Oh, sócio da Mata! Que noite linda Que linda a cascata Olha seus filhos, meu pai Oh, sócio da Mata! Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata, meu pai 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 Eu vi uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata, meu pai Eu vi uma estrela brilhar Saravá, nosso pai, Oxalá Saravá Rei de todos os terreiros Saravá Oxalá, Beú Eu vi brilhar Eu vi brilhar Na horizonte eu vi brilhar Eu vi brilhar Eu vi brilhar Na horizonte eu vi brilhar Era uma luz Era uma luz Era uma estrela Nosso rei Oxalá Era uma luz Era uma luz Era uma estrela Nosso rei Oxalá Ele vem Ele vem Do além Do além Fazer paz e amor A quem no mundo faz bem Ele vem Ele vem Do além Do além Do além Ele vem Eu vi brilhar Eu vi brilhar Lá no horizonte eu vi brilhar Era uma luz, era uma luz Era uma estrela nosso rei Oxalá Era uma luz, era uma luz Era uma estrela nosso rei Oxalá Ele vem, ele vem Do além, do além Trazer paz e amor a quem no mundo faz bem Ele vem, ele vem Salve nosso pai Oxalá Pai de todo o homem De esse pai Oxalá Ele vem, ele vem Salve paz e amor a quem no mundo faz bem Saravá todo o povo Ele vem, ele vem Salve nosso grande vejo Salve todo o povo Salve todo o homem Salve todo o homem Todos os velhos Meu pai é Ogum, meu pai é Ogum, minha mãe é Manjá Já falei com seu sete que é meu cumpadro, foi lá de Manjá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me desculpar Você vai penar, você vai penar Você vai penar, você vai penar Botaram feitiço na encruzilhada pra me derrubar Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Meu pai é Ogum, meu pai é Ogum, minha mãe é Manjá Já falei com seu sete que é meu cumpadro, foi lá de Manjá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me desculpar Você vai penar, você vai penar Você vai penar, você vai penar Agora bate cabeça e pede maleio, tem pouco mais Você está devendo, você está devendo, tem que pagar Agora bate cabeça e pede maleio, tem pouco do mar Você está devendo, você está devendo, tem que pagar Você 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 tem que pagar Eixo 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 O que é, meu cumpadro, abre a banda do seu cavalo Está dentro, meu filho Eu estou aí Olha a gira da mãe Naí, que ela está precisando Eu estou aí, meu filho Eu estou aí, meu filho Eu estou aí, meu filho Olha o terreiro do seu penabranco, seu Iluiara, que está precisando da sua ajuda, meu filho Você manda ela te mandar com o de Botá Porque você manda o Botá Eixamos 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 Araruê Exuê Exuê Araruê Exuê Exuê Araruê Exuê Exuê Hiá, hiá Rimapô Petra rolou em cima da samba baia Petra rolou em cima da samba baia Quem firma no tuniquinho balança mas não cai Quem firma no tuniquinho balança mas não cai Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Batucava noite e dia derrubando o feiticeiro Batucava noite e dia derrubando o feiticeiro Petra rolou em cima da samba baia Petra rolou em cima da samba baia Quem firma no tuniquinho balança mas não cai Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Batucava noite e dia derrubando o feiticeiro Batucava noite e dia derrubando o feiticeiro Echuei Salve o salmão do em cima da samba baia Salve o salmão do em cima da samba baia Quem firma no tuniquinho balança mas não cai A do churiquinho no morro foi batuqueiro A do churiquinho no morro foi batuqueiro Olha o churiquinho no morro foi batuqueiro Vamos abrir a gira de Xangô Sarabá, pedrelha de Xangô Prima, pobre É Xangô, rei de lá da pedreira É Rochum, rainha da cachoeira É Xangô, rei de lá da pedreira É Rochum, rainha da cachoeira Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá É Xangô, rei de lá da pedreira É Rochum, rainha da cachoeira É Xangô, rei de lá da pedreira É Rochum, rainha da cachoeira Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá É Xangô, rei de lá da pedreira É Rochum, rainha da cachoeira É Xangô, rei de lá da pedreira Olha a nossa xira, meu pai Rainha da cachoeira Olha a sua banda, Xangô Xangô é rei, Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá Xangô é rei, Xangô é rei, orixá Escreve bem, os filhos de Oxalá É Xangô, rei de lá da pedreira Saudação a Inhaçã, em homenagem ao grande babalorixá Jonzinho da Gomé, o rei do candomblé Que fez a sua passagem para a vida espiritual O Colofer Parreia em Açã É Parreia em Açã É Parreia em Açã Ofereço esse orujá Em homenagem ao grande babalorixá Lan Red Texalá Arreia em Açã appealing Arreia em Açã Dá uma copa só, fira, minha mãe arreia em Açã arreia en ... Arreiaçã! 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 Segura o seu erereiaçã! Segura o seu erereiaçã! Arreiaçã! Arreiaçã! Segura o seu erereiaçã! Arreiaçã! Arreiaçã! Seguro o céu, ererê, e ação Seguro o céu, ererê, e ação E ação, e ação Seguro o céu, ererê, e ação E ação, seguro o céu, ererê, e ação Seguro o céu, ererê, e ação E ação, e ação Seguro o céu, ererê, e ação E ação, e ação Seguro o céu, ererê, e ação Seguro o céu, ererê, e ação E ação, e ação E ação, e ação Seguro o céu, ererê, e ação Vía sã, Vía sã, Segura o seu leré, Vía sã, Segura o nosso lugar. Segura o seu leré, Vía sã, Vía sã, Vía sã, Segura o seu leré, Minha sangue, minha sangue Segura o seu areia, minha sangue Segura o seu areia, minha sangue A desfamilha dele, minha sangue A desfamilha dele, minha sangue Rogo, iê! Rogo, iê! Rogo, rompimano! Segura a nossa banda, meu pai Prima, ponto Prima, nosso terreiro, ogum rompimano Mandeixamá, mandeixamá Seu ogum rompimado Seu rompimado pra vissaravá Mandeixamá, mandeixamá Seu ogum rompimado Seu rompimado pra vissaravá Rogo, iê! Olha as ondas do mar Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Rogo, iê! Olha as ondas do mar Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Mandeixamá 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 Seu ogum rompimado Seu rompimado pra vissaravá Mandeixamá 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 Seu ogum rompimado Seu rompimado pra vissaravá Rogo, iê! Olha as ondas do mar Seu ogum já chegou Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Rogo, iê! Olha as ondas do mar Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Mandeixamá 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 Seu ogum rompimado Seu ogum rompimado pra vissaravá Mandeixamá 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 Seu ogum rompimado Seu ogum rompimado pra vissaravá Rogo, iê! Rogo, iê! Olha as ondas do mar Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Rogo, iê! Rogo, iê! Rogo, iê! Seu ogum já chegou Deixa as ondas rolar Rogo, iê! Saaravá Cabocco Juco Verde Saaravá Saaravá Gira toda de caboclo Saaravá Saaravá O que caboclo? Saaravá Cabocco Saaravá, meu pai Saaravá, sabão Desenbençoe, minha filha Saaravá Cabocco Juco Verde, meu filho Saaravá Saaravá Saaravá, meu filho Saaravá Saaravá Bença, meu pai Desenbençoe, minha filha Meu pai, eu vim lhe agradecer o pedido que eu lhe fiz Para correr a gira de Átila Nunes, filho E na fé de Oxalá, nós fomos atendidos Graças a Deus, minha filha Então, eu vim agradecer o senhor e fazer mais um pedido Que acompanhe ele na carreira que ele está seguindo Na gira que ele vai correr Graças a Deus, minha filha Que a bambina acompanhe ele em todo o caminho também Afim de inteireiro, né, meu filho? É, a velha bambina Agora manda eles lhe dar os presentes que eles sabem que está devendo Frima um ponto, meu filho Chegou o ponto Frima Abre, seu Juco Verde Abre Ele é Cabocco Ele é Cabocco Seu Juco Verde, ele é Cabocco Ele é Cabocco Ele é Cabocco Seu Juco Verde, ele é Cabocco Pega fé, Barrisco, ponto e Caboclo não bameia Seu Juco Verde está chegando na aldeia Pega fé, Barrisco, ponto e Caboclo não bameia Seu Juco Verde está chegando na aldeia Ele é caboclo, ele é caboclo Seu jugo verde, ele é caboclo Pega a pimba, risca, ponto de caboclo, roupa meia Seu jugo verde tá chegando na aldeia Pega a pimba, risca, ponto de caboclo, roupa meia Seu jugo verde tá chegando na aldeia Ele é caboclo, ele é caboclo Seu jugo verde, ele é caboclo Ele é caboclo, ele é caboclo Seu jugo verde, ele é caboclo Caô, cabecir! Caô, cabecir! Caô, cabecir! Caô, cabecir! Caô, cabecir! Salve a gíria de Xangô! Salve a gíria de Xangô! Salamá, Xangô! Salamá, Xangô, meu pai! Salamá. Deus e bençoa, meu filho! Meu pai, eu queria que o senhor desse um jeito nesse irmão que está sofrendo muito para fazer o amor dele voltar outra vez. Ele está sofrendo demais. As suas indungas, as suas de mulher, zirangou ele, minha filha? Zirangou, meu pai, ele está sofrendo demais. Esse moleque é sem vergonha, minha filha. Só quer desvivente, desempapuar, minha filha? É, tem jeitinho mesmo. Não quer trambaiar? É, o senhor dá um jeito nele porque ele está muito, muito, muito... Muito ruim, né, minha filha? Muito ruim, isso mesmo. Também, minha filha, eu vou mandar ele fazer uns espátios. Ele está bem arruinado. Isso, minha filha, eu vou mandar ele fazer uns tambaios, isso lá na minha anterreira, viu, minha filha? Mas antes dele fazer o show fazer isso para ele, o show primeiro ajuda o seu cavalo para poder ter força para fazer o trabalho para ele. Na graça de Deus, minha filha, é um saranvá xangô. Saranvá xangô. Carro, cabecilho. Carro, cabecilho. Quando bateu meia-noite Na encruzilhada, eu cheguei Para colocar um despacho Para a mulher Que eu mais amei Xangô. 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 Meu pai, Xangô. Foi ela que me deixou Foi ela que me enganou Foi ela que foi-se embora E sozinho me deixou Foi ela que me deixou Foi ela que me enganou Foi ela que foi-se embora E sozinho me deixou Foi ela que me deixou Foi ela que me enganou Foi ela que foi-se embora e sozinho me deixou Xangô, meu pai Xangô Faz voltar aquele amor Aquele amor que comigo salvava Na noite que a lua no céu não brilhava Aquele amor que comigo salvava Na noite que a lua no céu não brilhava Aquele amor que comigo salvava Na noite que a lua no céu não brilhava Aquele amor que comigo salvava Na noite que a lua no céu não brilhava Aquele amor que comigo salvava Saravá, princesa Jurema! Saravá! Que veio saravá à nossa aldeia! Saravá! Por quê, capô? Vem lá, bando! Ó, xerascabotro é! Tira essa esquisilha, meu pai! Ó o que, capô? Na aldeia, oi! Na aldeia! Na aldeia, oi! Na aldeia! Na aldeia, oi! No tronco do Jurema! Na aldeia, Oi, na aldeia! Na aldeia, oii! Na aldeia, oi! Na aldeia, oi! No tronco do Jurema! E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema Na aldeia, oi, na aldeia Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz, não tem arroz. Não tem arroz. Não tem arroz. Não tem arroz. Não tem arroz.